E aí rapazes, como é que vocês estão? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje vamos ver o trailer da nova temporada do COD Warzone, jovens, sim, temporada 5, na verdade, do COD Modern Warfare, né, que obviamente engloba o Warzone, vamos assistir junto, estou hypado, estou esperançoso, muita coisa boa, vamos analisar também, se você ainda não conhece o canal, não esquece de se inscrever, o link de inscrição tá aí, sim, mas você não perde nada, todo dia tem gameplay de COD Warzone, pra você que não sabe, praticamente todo dia estamos ao vivo lá no Facebook, o link também tá no topo da descrição, clica aí e vai lá assistir, certo? Pergunta que o pessoal mais faz, vai provavelmente entrar na madrugada de terça para quarta-feira, por volta de 2, 3 da manhã, se não me engano, acho que 3 da manhã é o horário que entra, não sei se mudou algum fuso o horário deles ou o nosso, mas enfim, é isso, na madrugada de terça para quarta, 3 horas da manhã, padrãozera, certo? Só vamos, season 5, que o bagulho é louco, certo? Aqui ó, mano, a gente já tem informação pra caramba na nossa cara, mas eu não vou parar agora não, segue o baile, certo? Aí é o primeiro ponto, explodindo o teto de vidro do ginásio, o pessoal sempre reclamou que o ginásio era inútil, aquele espaço gigantesco mal utilizado, não dá pra subir e tal, os caras arrumaram isso, mas eu tenho dúvidas, porque você vê ó, ela explode o telhado, certo? Então, explodimos o telhado, é sinal do quê? Podemos entrar por cima do ginásio, o trem tá andando, então assim, são previsões que o pessoal já tinha feito, porque ele tinha arrumado uns teasers, tá ligado? E esses teasers já mostravam o trem andando e coisas e dicas de que aconteceria alguma coisa com o estádio, tá ligado? Mas é o que eu tô falando pra vocês, mano, eu espero que eles abram as portas, eu espero que não seja só a entrada por cima, só a entrada por cima vai ser estranho, tá ligado? Enfim, depois a gente vai analisar isso, bem, aí o trem andando, o trem tá com o tanque, vocês viram que o trem tá com o tanque aqui? Tem um tanque no trem, tá ligado? A gente vai conversar mais disso pra frente também, mas socorro, né? E aqui ó, logo do ladinho aqui ó, dá pra o quê? Uma caixinha dourada rara, loot bolado, ali é o esquema, certo? Segue o barde, galerinha caindo, o trem tá no trem, isso vai ser legal pra cacete, galera passando por cima, ó o trem escudindo o carro, o bagulho é louco, mano, o trem vai ser da hora. Aí eles mostram um pouco dos mapas do multiplayer, então tão mostrando um harbor, né, um pier, Ground War, aí vem uma confusão, que eu fiz a primeira vez que eu vi esse trailer, tá ligado? Mas eu já vou falar pra vocês, eu vi esse tanque, fiquei em choque, falei, mano, tanque no Warzone não socorro, o tanque tá até com skin, vocês tão vendo aqui? Mas aparentemente esse tanque aí tá no Ground War, tá? Não tá no Warzone, porque aqui eles tão anunciando o mapa do aeroporto no Ground War, e aí eles tão mostrando o tanque. Eu espero que eles não coloquem o tanque no Warzone, talvez eles coloquem, talvez seja um modo especial, não sei, espero que não coloquem. Skin bonita, skin bonita, skin aliás, eu não tava falando, mas esse skin, velho, esse skin é brabo, o pessoal tá falando que esse personagem aqui, aparentemente ele, eu não sei se ele apareceu na lore, sei lá, eu não lembro não. Mas aparentemente esse boneco aqui é, mano, e da hora sim, velho, cê é louco, tio. Dá, velho, mostra o pé dando aquele socão no maluco, mais o mapa do multiplayer 6v6. Da hora, sempre bom ter rotação, aquelas skins bonitas, hein, mano, nossa, skin bonita, velho, cê tá maluco. Aí vem um bagulho da hora na movimentação, se liga nisso aí, ó, os caras entrando por cima da train station ali, tá ligado? Mano, só que direto do céu e o paraquedas não abre, os malucos não morrem, isso aí, mano, é um sistema que funciona. Não, ó, bem no Warzone, tá ligado? O céu. Mas dá uns problemas. Então, mano, se os caras conseguiriam arrumar pra dar menos problema, ia ser da hora, né, mano? Isso aqui é expectativa, é isso, mano, de que o bagulho vai ser mega preciso, tá ligado? Eu achei isso massa, mano. Enfim, também pra anunciar aí essa adição da train station aí, do mapa classicão, dentro da train station, né? Então vai ter mais detalhes. Aí vem outro ponto importante, esse ponto é importantíssimo. Além da skin bonitaça, é o maluco subindo o prédio por fora de rapel, velho. Acabar com essa galera dos prédinhos, por quê? Porque os prédios estavam impossíveis. Os caras ficavam acampando os elevadores, ficavam lá no topo, não tinham o que fazer, tá ligado? Era muito vantagem. Então agora, mano, você colando aqui, tipo assim, isso aqui vira uma alternativa, tá ligado? Espero que eles coloquem isso em todos os prédios, por quê? Porque aí tu vai ter como subir o prédio por fora, tu vai ter como subir pelas escadas, tu vai ter como subir pelo elevador. Então são três spots. Então, mano, nos squads, os caras vão ter que ficar cada um cuidando de um desses spots pra que um maluco possa sniper, tá ligado? Isso é bom, eu gosto, eu vejo potencial, tá ligado? Nessa mudança aí. Você derrubou um cara, mano, lá de baixo, um amigo seu derrubou um cara de sniper, uma das entradas vai estar livre, tá ligado? Daora demais, daora demais. O bagulho que eu acho que podia arrumar é fazer o rapel, você não ter que esperar o maluco descer do rapel pra entrar no rapel, tá ligado? Eu acho que são os rapel mais rápidos, mas até aí tudo bem. Isso não funciona, já é uma alternativa pra tirar os caras de cima dos prédios, tá ligado? Que é skin bonita pra cacete, né? Todas as skins aí estão muito bonitas. Finalização do corvo, achei massa. Aí os caras entrando por cima, aí vem o estádio, ó. Mano, não vejo, eu não vi, eu dei uma boa procurada já, eu não achei saída. Apesar que tá vendo ali, ó, no fundo, na hora que o meu skin... O pessoal falou que parece comigo, e aí, chat? Parece comigo, chat? Cadê? Parece? Não, não parece, mas tem barba, vocês já vêm tudo lá. Ah, tem barba, é o Patife. Ou talvez pareça. Não sei, mano, não sei, não sei, vamos ver. A entrada por cima com certeza vai rolar. Ele mira num portãozão, tá vendo? E os caras tão vindo desse portãozão. Não sei dizer se vai ter entrada por baixo, espero que tenha, tá ligado? E com certeza vai ter, eles devem abrir aquelas portas por fora também, não é possível. Mas enfim, da hora, mano, o pau vai comer. Aliás, eu queria trocar uma ideia com vocês disso. Vai estrear o bagulho aí. Mano, posso dar a dica? Não foge do estádio, porque eu sei que a galera vai querer fugir do estádio, não vai querer ir, porque vai cair, vai morrer. Mano, vai ser muito divertido. Vai ser um dia muito divertido no Warzone, ficar se jogando ali. É um dia, mano. Fica um dia se jogando só no estádio. Confia no Patife. Eu vou estar lá. O pau vai comer, velho. É isso que vai ser da hora, tá ligado? Se você ficar fugindo do estádio no primeiro dia, você vai perder o melhor momento para formar uma skill no estádio, tá ligado? Então essa é a hora, irmão. Aproveita, ouve o conselho do tio Patoffi aqui, mano. Tô do Beto Royale. Os caras colocam uma área nova, mano. Todo mundo vai cair só ali durante um dia inteiro, tá ligado? Então, mano, vai também, velho. Cai lá de cabeça, tá ligado? Dá tiro no Patifinho que eu vou estar lá. Vambora. Depois se me matar, pra ele estar lá. Aí é a skin do fim da season, né? Que é esse mano aí. Eu não lembro dele na história, não. Mas esses caras, normalmente o cara que está ali é importante na história. Aqui o DDA não ajuda muito. Mas enfim. E aí um trailerzinho mostrando uns lugares do mapa aí no multiplayer e tal. Moleque, eu vou falar pra vocês. Eu tô empolgadão. Tô empolgadão. Tô empolgadão. Vou deixar correndo aqui, sem eu ficar, sem pausar. Porque eu pausei e muitos caras ficam... É, pausa, eu quero ver o trailer. Vai lá no canal da Activision, porra. Tá lá. Enfim. Minhas impressões, mano. Gosto muito do que vejo, velho. Warzone, toda vez, mano, que eu vejo qualquer coisa de Warzone, eu sinto vontade de jogar, velho. Eu gosto muito desse jogo. Eu acho ele muito legal. É... Eu acho que... Mano, é o meu favorito desse ano, assim, de jogo, sabe? De diversão, de jogar com a galera. Então eu empolguei pra caramba quando eu vi isso. O tanque me assusta, mas eu acho que eles não iam meter o tanque no Battle Royale mesmo. Provavelmente não vão. O trem eu gosto. Eu gosto de abrirem o estádio. Eu gosto de dificultarem a vida dos caras que ficam lá em cima dos prédios. Então assim, mano, eu gosto de tudo. Outra coisa que eles têm que arrumar. Telhado do aeroporto. Telhado do aeroporto não tem como chegar naquele telhado e os caras ficam falando, ah, tem que mandar uma subida aí, tem que mandar cordinha pro telhado do aeroporto e tem que ter cordinha pro telhado do estádio. Mas isso eu acho que vai ter, entendeu? Eles não estão imaginando que o pessoal vai ficar indo lá de helicóptero, né? Ou só drop. Não sei, mano. Mas enfim, como eu falei, eu gosto. Eu acho que eles estão acertando a mão nesse COD. Esse Warzone é muito legal. Enfim, vamos ver o que vai acontecer agora. Vai ser uma season intensa pra caramba. E eu espero que vocês estejam curtindo os vídeos e o conteúdo. Esse vídeo sim aqui é um pouquinho diferente, né? Tem gameplay mais tarde. Mas eu queria fazer isso aqui comentando com vocês as minhas impressões porque eu empolguei, eu gostei pra caramba. Tem detalhe pra caramba pra ver. Tem coisa pra caramba pra mostrar. Mano, eu curti, velho. Eu curti. E vocês, gostaram? Manda aí nos comentários a opinião de vocês. Deixa o seu like. Mandem preocupações. Manda tudo. Vamos abrir um diálogo da hora nesse vídeo. Certo, rapaz? É nóis. Tamo junto. Não perde as lives. Dá um like. Tchau. Tchau.